Um crime de execução foi registrado durante a tarde desta terça-feira, 11 de janeiro, na cidade de Forquilha, município localizado na região norte do Ceará. De acordo com policiais da 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar que atenderam a ocorrência, um jovem de apenas 19 anos, identificado por Igor Siqueira Cruz, trabalhava descarregando uma carga de garrafão d'água de um caminhão que estava parado atrás de um depósito de construção localizado na rua São Francisco, no bairro Papoco, quando foi surpreendido por apenas um elemento armado. O suspeito pediu para que a vítima deitasse no chão de bruxo e, em seguida, efetuou pelo menos dois tiros em direção à cabeça do jovem que acabou morrendo no local. Agentes da APM chegaram ao local minutos após o crime. A perícia forense realizou os primeiros levantamentos acerca do homicídio. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML. Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil realizam diligências em busca de informações que possam chegar diretamente ao ator do crime.